Palavra de vida eterna No Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti e porque ele deste poder sobre todo homem ele dê a vida eterna a todos que lhe conviaste ora, a vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer agora Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo eram teus e tu os confiaste a mim e eles guardaram a tua palavra agora, agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti pois dei-lhes as palavras que tu me deste e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste eu te rogo por eles eu te rogo por eles não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste porque são teus tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu eu sou glorificado neles já não estou no mundo mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti que afeto se estabeleceu entre Jesus e seus discípulos ele se confia ao pai e carrega junto aqueles que se fazem seus discípulos aos quais ele manifestou a intimidade mais profunda da vida da trindade por vários ângulos podemos encontrar o caminho para viver esta palavra de propósito eu fiz uma escolha propor a você querido irmão, querida irmã a vivência deste evangelho numa frase que para mim é fundamental a vida eterna é esta que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste Jesus Cristo e o faço também com uma pergunta que deixo em seu coração o que é viver para você eu quero lhe propor que vida significa ter comunhão com Deus e que nenhum de nós aceita nem mesmo de longe perder a referência ao conhecimento de Deus Pai de Jesus Cristo no amor do Espírito Santo que ninguém se permita ficar um segundo da própria vida afastado desta realidade e que nós descobramos que vida que vale a pena de ser vivida tem que ser vida com Deus a vida eterna que é uma intensidade proposta por Deus para nós hoje não é só depois que nós morrermos vida eterna não é somente extensão mas é intensidade de vida que eu posso adquirir e desfrutar desde já se eu faço a experiência da profunda comunhão com nosso Senhor é a palavra de vida eterna Amém